Agora sim, viado. Fala alguma coisa aí. Fala alguma coisa aí. Aí tá sintonizando lá, tá vendo? Tô sintonizando ali, ó. Ó o portão lá sintonizando, ó. Essa aqui é a transmissão. Cara, pra gente começar o podcast, a gente tem que falar que nem radiagista. Como? Eu estou aqui com meu caro amigo... Não, peraí, peraí, peraí. Eu tô aqui na minha na minha bancada aqui, a minha a minha esquerda, tô aqui com meu amigo Alan Viana. Opa, e aí tudo bom, galera? E aqui à minha direita, eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos que... Ninguém! Aí, se você... Se você quiser participar do nosso podcast, liga agora, 666 59510 Eu quero pegar o microfone e vai te dar ali, mano. É, eu não posso agora. Não sabia que vendia um pelicora quebrada. Mano, antes de vir pra cá, quando eu falava contigo, deixei a porra do meu celular tomar uma puta de um tombo, viado. Ele caiu, bateu na porra do fogão, bateu no chão, saiu a caralha toda, tá aqui no tempo que não. Não tem perigo lá não. Não. E ele já caiu pra caralha, já viu pra porra. O meu ele caiu, quebra, quebra o perito a todo. Vou te mostrar aqui, ó. O máximo de dano que você sofreu, pula um arranhão aqui, ó. Tá vendo? Ah, tô. Tem um arranhãozinho ali. Só isso. Ah, e véi, de agora em diante, eu não uso mais steam, nem... Spotify. Agora em diante, eu não uso mais steam, nem... Spotify. Por quê? Agora eu só uso GOG e SoundCloud. Aí depois eu vou comprar meu Kindle. Mas... Eu sempre fico procurando... Jogos de Netflix. Pô, que isso, cara. Bota aí. Vou botar aqui no meu. Eu sempre fico procurando... O nome do SoundCloud pra botar a música dos Ligia, tá ligado? Só que eu nunca acho, porque eu sempre... Eu sempre lembro do Cloud, mas é o SoundCloud, sabe? Pesquisando Cloud igual um Botfly. Aí eu... Botfly? Mas tipo... Tipo... Um pote assim, tipo... Pegando Fly na Taquara, né? Taquara? Nunca vi ninguém voando na Taquara, não, véi. É um pote, cara. Fly, cara. Fly, aqueles papelzinhos, sabe? Eu não sei mais fazer quando eu quero mais voar. Não. Ah, não. E as publicidades... Você sentiu essa vibração, cara? Vibração. Aí, cara. Funciona, ó. Você não vai deixar essa coisa toda quebrada aí, que eu quebrei tudo, né? Faz um caldeiro. Eu vou chegar lá e falar, mãe. Aí, mãe, quebrei o celular. Daí, mãe, tem que comprar um. Outro. Ninguém vai ver a parte desse celular pra fora. Aí que não. Não, isso aí eu vou cortar, cara. Vai tirar foto minha aí, seu merda. Vai tirar foto sua. É sério, e você quiser participar desse maravilhoso podcast? Entra em contato com o gatinho mito arroba gm.com Entra lá em contato. É gatinho, não. É gatinho animal. G-A-T-I-N. Entra lá em contato com... E aí, galera, aqui é o gatinho M. Tá todo mundo se for vendo? É sério, tem que apresentar isso sério, cara. Que isso? Apresenta aí, apresenta aí. Boa tarde. Boa noite. Boa tarde. Bom dia. Ninguém me faz de quente de dia. Sei lá, cara. Quem me faz de quente de dia? Eu, cara. Eu tava escutando o mundo. Tu é tatá. Eu sou, pô. O que parece, pô? É a camisa do moleque? Curtinha? Esse cara de quente andão aqui? Eu sei, é o que parece, pô. Tu também tá todo maravilhado, hein, ô? Mas a minha puta. Então tu tá usando a camisinha. Vamos parar de gravar pra botar.